Pessoal, o CAD está querendo que a OAB jogue fora a tabela de honorários advocatícios. Isso é uma coisa muito positiva, isso vai estimular o livre mercado no final das contas. Eu acho que não precisava do CAD fazer isso, mas não deixa de ser algo no sentido correto. Essa notícia foi sugerida por Careca, Ancap, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o CAD, que é o Conselho de Administração, Administrativo de Defesa Econômica e coisa e tal, basicamente é o órgão que o governo diz que resolve a questão dos cartéis. A gente sabe que é o governo que, na verdade, causa os cartéis, que leva os cartéis a se formarem, mas, segundo o governo, ele que protege você dos cartéis. Então ele cria uns, briga com outros, no final ele que decide o quanto de cartel que você está disposto a suportar. Infelizmente a verdade é essa. O ideal seria justamente não haver governo para não haver regulamentação, e daí você não precisaria de um CAD para a questão de cartéis, porque é impossível haver um oligopólio ou um monopólio natural sem um governo, sem regras forçadas contra empresas. Sempre que você, mesmo que você fale assim, ah não, mas a empresa grande pode fazer dumping, pode fazer não sei o que lá, não, não interessa. No final das contas, sem a violência estatal, sempre haveria um novato no mercado oferecendo um produto melhor ainda, e que conseguiria tomar parte do mercado daquele gigante que está tentando dumping. Ah, ele pode tentar dumping e quebrar o pequenininho. Pode, mas amanhã surge outro pequenininho, e depois surge outro pequenininho. E esse grande não pode ficar fazendo dumping o tempo inteiro, porque dumping dá prejuízo para ele. Enfim, cartel só existe em governo. Então ter um órgão no governo que diz que vai quebrar cartel é a coisa mais hipócrita do mundo. Basta o governo parar de regulamentar as coisas, acabar com esse negócio de lei, lei positivada não serve para nada mesmo, e pronto, resolve-se esse problema. Mas, olha só, é um absurdo o que faz a OAB, né? Por quê? Porque a OAB, ela está nesse esquema todo, ela tem um poder coercitivo sobre os advogados, e aí o que ela faz? Ela lança uma... o tempo todo tem essa daqui, tabela de honorários mínimos, essa daqui é atualização de janeiro de 2022, e aí dá o valor aqui para cada coisa que um advogado pode fazer nesse... quanto ele deveria cobrar para fazer esse tipo de coisa, né? Na verdade, vamos ser claro, a maior parte dos advogados caga completamente com isso daqui e cobra quanto eles querem, mas em tese isso é arriscado. Por quê? Porque o advogado pode ser processado, ele pode ter um processo na OAB se ele praticar preço menor do que o preço que está aqui, né? É a tabela de honorários mínimos, ou seja, você pode cobrar mais se você quiser, mas você não pode cobrar menos. Então repara que essa tabela aqui é a definição de um cartel. É assim que funciona o cartel. O cartel é justamente quando você tem... Por exemplo, o cartel de posto de gasolina. Os postos de gasolina todos se reúnem numa associação e falam, olha só, ninguém vai cobrar menos do que X reais de gasolina, porque senão a gente fica no prejuízo, né? E a pessoa que vai abastecer, como todos os postos são obrigados a cobrar no mínimo X reais, ela acaba tendo que pagar aquilo mesmo, os postos todos saem no lucro, né? Então o cartel prejudica a população. O que é isso daqui? É exatamente a mesma coisa. Todos os advogados se reuniram numa associação chamada OAB, que de novo, na minha visão não deveria nem existir, mas, enfim, existe, né? Se organizaram ali e estão cobrando uma tabela mínima de preço. É exatamente um cartel de posto de gasolina, é a mesma coisa. Como é que pode o advogado reclamar, entrar com a ação contra cartel de posto de gasolina, se ele faz exatamente a mesma coisa com essa tabelinha da OAB? E lembra, essa tabelinha da OAB, isso aqui é ruim para os advogados também, tá? Porque, como eu falei, se você cobrar menos, eu sei que muita gente cobra menos do que isso daqui, mas é sempre um risco. E lembra, essa tabela, ela é feita pra ajudar grandes escritórios, grandes empresas de advocacia. Por quê? O que o advogado sozinho, o recém-formado, o cara que está começando, qual é o único poder que ele tem no mercado? O que ele pode oferecer nesse mercado? Ele é um cara recém-formado, ele não tem história, não tem uma grande lista de clientes pra mostrar e coisas. O que ele pode oferecer? Ele pode oferecer preço baixo. Ele pode botar o mercado, botar o serviço dele pra um preço baixo, vai conquistar a clientela, e assim vai começar na carreira dele. É por isso que eu falo, isso aqui é uma espécie de salário mínimo. Da mesma forma que o salário mínimo atrapalha o jovem que começa na carreira, por quê? Porque o jovem, a única arma que ele tem é essa. Ele acabou de se formar, ele acabou de entrar no mercado de trabalho. O que ele pode oferecer neste momento é cobrar barato. Então, no final das contas, isso daqui acaba se tornando exatamente isso. Uma coisa elitista que afasta os advogados iniciantes, tira o único poder que o advogado iniciante tem, que é o poder de cobrar barato. Em todo o resto, ele perde pra advogados mais experientes, pra grandes escritórios e coisa e tal. Mas cobrar barato ele pode, né? E aí, no final das contas, essa tabela tira esse poder dele porque ele fica com medo, porque se ele sofrer um processo na OAB, ele pode perder a licença dele. Então, assim, é um absurdo isso daqui. Isso aqui atrapalha o mercado de advocacia. Ah, mas aí o cara vai fazer um serviço ruim. Gente, olha só, tem pessoas, tem clientes com diversos graus de necessidade. Tem coisas mais simples. Tem coisas que podem ser feitas por um advogado iniciante sem problema algum. É lógico, se você tem um caso mais complexo, se você tem uma acusação grave, se você tem algo que realmente é crítico, é melhor você procurar um advogado experiente, alguém que vai ser mais caro, inevitavelmente. Mas não tem nada de errado em haver no mercado a opção de um advogado com menos experiência, com menos talho na coisa, mas mais barato, né? No final das contas, você está recebendo aquilo que você pagou no final das contas. E eu sei que o advogado, um mau advogado, pode acabar infernizando a vida do cliente, piorando a situação do cliente muito mais do que ajudando, isso é verdade, mas isso é verdade em qualquer profissão, meu amigo. Isso é uma ilusão do advogado achar que só no caso da advocacia é que o mau advogado faz mal para o cliente. Não, em qualquer profissão é isso. Engenheiro, o cara faz uma casa toda torta, toda errada, projeta errado o cálculo do edifício, o edifício cai, mata um monte de gente, olha a tragédia aí, né? Enfim, o fato é, esse tipo de tabela de preços, que isso aqui é um resquício de uma era de controle de preço no Brasil que não existe mais e que não deve existir. O livre mercado é muito melhor em definir os limites do que uma organização desse tipo. E lembra, você, advogado, está sendo prejudicado. Isso aqui é para ajudar grandes escritórios, ajudar advogados muito experientes, que têm muito conhecimento na área, e realmente, aí para eles isso aqui não faz diferença, porque eles vão cobrar muito mais do que isso aqui também, não vão cobrar só isso aqui. Então, essa é a ideia. Ah, não, mas aí então os valores ficariam muito pequenos. Então, como é que você reclama do posto de gasolina que faz cartel do posto de gasolina? Porque é exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma vírgula de diferença aqui, né? Enfim, eu espero que o CAD consiga quebrar isso daí, eu não sei se consegue, porque a verdade é que a OAB tem um poder político muito grande em Brasília, mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.